Olá, como é que você tá? No vídeo de hoje eu vou te mostrar três exercícios seguros para fortalecer o joelho de qualquer pessoa. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o doutor Alexandre Mota, sou fisioterapeuta, sou osteopata e é muito bom ter você aqui. Olha só essa pergunta. Doutor Alexandre, eu não perco um vídeo seu e sempre compartilho todos. Tem ajudado muitas pessoas. Gostaria de exercícios para fortalecer o joelho, as pernas. Tive covid por três vezes, nossa, e tenho a impressão que fiquei com as pernas fracas. Eu já fiz um vídeo falando sobre como aliviar o peso e a dormência nas pernas pós-covid. Tô deixando aqui no card pra você assistir depois que terminar esse vídeo. Antes do exercício, você precisa entender que o teu joelho vive numa situação de cabo de guerra. Sabe aquela brincadeira que você brincou quando era criança? Que ficam duas equipes puxando uma corda pra ver quem puxa mais. E tem hora que tá todo mundo colocando tanta força que a corda não mexe. Tá todo mundo pondo força, mas a corda tá lá, equilibrada. Então, isso é o que vive a situação do teu joelho. Presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho um joelho que você tá olhando de lado. Esse osso aqui de cima é o osso da coxa, o fêmur. Esse osso de baixo é a tíbia, o osso da canela. E aqui esse triângulozinho é a patela, é a rótula do joelho. E se a gente olhar, deixa eu pegar aqui meu pincelzinho vermelho. Se a gente olhar aqui na frente, A gente tem os músculos da coxa, O quadríceps, que na verdade são quatro músculos, tá certo? Puxando aqui na parte da frente do joelho. E a gente tem vários músculos que passam por trás do joelho. Ou seja, o joelho ele tá cercado de músculos. A gente tem os músculos da parte de trás da coxa, Passando aqui por trás. E a gente tem também os músculos da panturrilha. Muita gente não sabe, Mas os músculos da panturrilha, Os gêmeos, os gastrocnêmios, Eles vêm lá do pé, Formam a panturrilha e vêm até o joelho. Então olha só a diferença de força Entre os músculos da frente e os músculos de trás. E isso, o resultado disso, Quando você não trabalha, Quando você tem desequilíbrio no teu joelho, É que esses grandes músculos de trás Começam a acumular tensão. E os músculos da frente começam a ficar fracos. E aí, aquele cabo de guerra, Aquele equilíbrio de forças, Começa a sumir. O teu joelho fica desequilibrado, Aí começa a ter desgaste. Começa a ter uma série de problemas, Tendinites, Que não era pra ter. Então, pra fortalecer o teu joelho, Você precisa de duas coisas. Deixa eu pegar aqui o verdinho, Que fica melhor pra você ver. Você precisa de duas coisas pra fortalecer o teu joelho. A primeira delas, Claro, Principalmente nos músculos da frente do joelho, Você precisa melhorar A força, E o controle desses músculos. E os músculos de trás, Eles precisam aprender a relaxar, Precisa ter mais flexibilidade. Então, entre aspas, Precisa-se De alongamento. Então, Não existe fortalecimento do joelho, Joelho forte, Sem a força e o controle dos músculos da frente, E o relaxamento, A flexibilidade, O alongamento dos músculos de trás. E agora que você entendeu, O que é que o teu joelho precisa pra fortalecer, Eu quero que você me conte mais um pouquinho, Sobre essa dor, Esse problema de joelho que te acompanha. Você pode me dizer, Como foi que começou essa dor? Foi uma queda? Começou do nada? Começou fraco e foi aumentando? A dor começou forte? Você pode me dizer, O que é que piora essa dor? Você pode me dizer, O que é que melhora essa dor? Por exemplo, Muita gente, O joelho dói, Quando você fica muito tempo sentado e vai levantar. Outras pessoas, O joelho dói, Quando caminha muito tempo. Outras pessoas, A caminhada melhora. Então me conta um pouquinho mais aqui nos comentários, Sobre como é essa dor que você sente, Como é esse problema do joelho. Que assim eu posso te ajudar. Posso responder a tua pergunta, Ou talvez gravar um vídeo respondendo a tua pergunta, Pra te ajudar da melhor forma. E aí você precisa não marcar bobeira. Porque tem muita gente que eu gravo um vídeo respondendo a pergunta, Pra ajudar a pessoa, E ela nem sabe que eu respondi a pergunta, Que eu gravei o vídeo. Então pra não perder a resposta da tua pergunta, Se inscreve no canal, Ativa o sininho e marca todas as notificações. Porque aí o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo, E quando eu responder a tua pergunta, Você vai ser avisado. Olha só, Parece um mordomo. Você toca a sinetinha, Jaime. Jaime. Então o primeiro exercício vai ser pra melhorar a força e o controle dos músculos da frente do joelho do quadríceps. Eu fiz esse desenhozinho lindo aqui, Pra gente ter uma ideia, mais ou menos, De como é que funcionam os músculos da frente do joelho. Aqui eu tenho três dos quatro músculos, tá? Aqui um músculo chamado vasto lateral, Que fica do lado de fora. O vasto medial, Que fica do lado de dentro. E o reto femoral. E por baixo deles tem um vasto intermédio. Então são quatro músculos que vêm pro mesmo lugar. Então esse exercício que eu vou te mostrar agora, Vai ser pra fortalecer esses músculos, Mas trabalhando o equilíbrio da patela. E o primeiro exercício que a gente vai fazer é o agachamento. Sei que tem muita gente pensando, Ah Alexandre, eu não posso fazer agachamento. O médico disse que eu não posso fazer agachamento. Se eu agachar dói. Eu não consigo agachar. Calma. A gente vai trabalhar, como eu falei no começo do vídeo, De forma segura. Então tem alguns cuidados. Eu quero que você primeiro preste atenção, Até onde você consegue fazer o agachamento sem sentir dor. Tem gente que consegue agachar só até aqui. Aqui, se passar daqui, começa a sentir dor. Então o agachamento você vai fazer até aqui, Aonde não dói. Tá certo? Tem gente que fica mais aqui em cima. Tem gente que consegue agachar até mais embaixo. Então você vai procurar uma amplitude de movimento, Uma posição onde você consiga agachar sem dor. Não importa se é maior, se é menor. O que importa é que você está acordando, Fortalecendo esses músculos. Então devagarinho, você vai agachando, abaixando até onde não doer. Chegou no ponto onde não dói ainda, Se você passar, começa a doer, Você vai manter essa posição, ficar aqui, Entre 15 e 30 segundos. O ideal é que você fique 30 segundos. Observe algumas coisas. Não deixe o joelho cair para dentro. Tenta manter esse alinhamento. Se eu olhar aqui, eu estou vendo o meu joelho exatamente em cima do meu pé. Está na mesma linha. O olho, o joelho e o pé. Se o joelho estiver para dentro ou estiver para fora, Está errado. Eu estou forçando muito o meu joelho. Mantenha esse alinhamento. E tenta ficar aqui os 30 segundos. Se você começar a tremer a perna, Ou então não conseguir mais sustentar o peso do corpo, Parece que os músculos vão falhando. É porque você está no seu limite. Chegou no seu máximo. Nesse caso, você senta e descansa. Eu quero que você faça esse exercício De 3 a 5 vezes no dia. Não precisa ser direto. Você pode espalhar esse exercício ao longo do dia. Lembra que isso é um fortalecimento. Você vai começar a sentir essa melhora. A sentir a firmeza do joelho. A melhora da firmeza. A diminuição da dor. Ao longo dos dias. Então você tem que fazer todos os dias. Recomendo que você comece com o mínimo. Mantenha o agachamento por 15 segundos. Ou então se tremer, se não conseguir sustentar o peso do corpo. Ou seja, se falhar. Você faz isso uma, duas vezes ao dia. E observa como é que o teu corpo vai ficar. Se faz tempo que você não faz exercício. Pode ser que no dia seguinte. A perna fique dolorida. E se ficar esse dolorido. Em toda a coxa. É sinal que é esse dolorido. Que está fortalecendo o músculo. Que você usou o músculo que você não estava usando antes. O segundo exercício. É para começar a alongar. A parte. Os músculos de trás do joelho. Começando pelos músculos da coxa. De parte de trás da coxa. Tá? Para isso. Você vai sentar em uma cadeira. Onde você fique com os pés apoiados no chão. E você simplesmente vai deixar o corpo cair para frente. Tenta fazer de uma forma. Onde você não dobra a coluna. Eu não quero que você vá fazendo um C com a coluna. Sabe quando você está no carro. E vai ajustar o banco do carro. Que você vai mexendo aqui. E vai levantando. Ou baixando. Que você sobe a coluna como se fosse uma. Como se tivesse a coluna reta o tempo todo. Então você vai inclinar para frente. Como se estivesse mexendo no banco do carro. Mantenha a coluna reta. Mantenha a elegância. E você vai inclinando para frente. Mantendo a curva aqui da coluna. Tá? Como se fosse empinando o bumbum. Vai chegar num ponto. Onde você vai sentir que está esticando aqui no bumbum. E atrás da coxa. Esse é o alongamento que a gente quer. Se a gente for fazer aquele alongamento tradicional. De puxar. Passar uma toalha. Uma faixa lá no pé. E puxar. Muita gente tem problemas de coluna. Tem problemas do nervo ciático. E vão piorar. Essa forma de alongamento aqui. A gente está alongando os músculos do joelho. Só que sem forçar o joelho. Sem forçar a coluna. Vai no banco do carro. Pode até colocar a mão nos joelhos. O importante é manter o alinhamento da coluna. Vai até o máximo. Sentiu que está esticando? Ótimo. Você vai manter essa posição. Também entre 15 segundos e 30 segundos. O ideal é que mantenha os 30 segundos de alongamento. Esticando bem. E o terceiro exercício é o alongamento dos músculos de trás do joelho. De todos eles. Para isso. Você vai ficar em pé. Usa uma cadeira. Eu prefiro a cadeira. Mas você pode usar uma bancada. Uma mesa. Uma cama. Tá? Eu prefiro uma cadeira. Porque é o seguinte. Primeira coisa que você vai fazer. É destravar os joelhos. É dobrar um pouquinho. Tem muita gente que deixa o joelho esticado no máximo. Travado. E até às vezes causa. Até o que a gente chama de geno recurvato. Aquele joelho para trás. Eu não quero isso. Destrava os joelhos. E lembra do banco do carro? Você vai inclinando. Descendo a coluna reta. Empinando o bumbum. Eu prefiro a cadeira por causa disso. Você vai baixando. Chega o ponto que você pode mudar um pouquinho a cadeira de lugar. E você continua bem apoiado. Desce até onde você conseguir manter o alinhamento da coluna. Manter a coluna reta. E sentir esticando atrás do joelho sem doer. Se você tentar esticar o joelho aqui. Você vai ver que vai doer. E vai sentir uma dor diferente. Uma dor como se estivesse queimando. A gente não precisa disso. Com o joelho destravado. Você desce a coluna. Com a coluna reta. Até onde sentir o alongamento. Sem dor. Nessa posição você também vai ficar entre 15 segundos e 30 segundos. Então para simplificar. Eu sugiro que você faça séries de exercícios todos os dias. Começando sempre. Melhorando a força. O controle dos músculos da frente do joelho. Com o agachamento. E depois fazendo o alongamento. Primeiro dos músculos de trás da coxa. E depois de todos esses músculos que passam atrás do joelho. Inclusive eu já fiz um vídeo mostrando exercícios. Para ajudar quem sente dor atrás do joelho. Estou deixando aqui no card. E se esse vídeo te ajudou. Se você aprendeu alguma coisa nova. Deixa teu like aqui. Teu like te ajuda. Ajuda outras pessoas. E ajuda o nosso canal a crescer. E preste atenção que eu estou falando que esse é nosso canal. Porque eu quero que você use esse vídeo. Essa dica. E todas as dicas aqui do canal. Para ajudar quem precisa. Ajuda alguém que está perto de você. Da tua família. Do trabalho. Que sente dor. Traz ela já para ela se inscrever aqui no canal. Manda esse vídeo para ela. E assim a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas. E aqui do lado tem o vídeo. Sem dor no joelho em um minuto. Onde eu mostro como melhorar uma grande causa de problemas dos joelhos e dos meniscos. Aqui embaixo tem uma playlist com todos os vídeos que podem ajudar quem sente dor no joelho. Então maratona. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Uh!